Olá, meus amores! Na nossa aulinha de Natureza Uzi, vamos dar continuidade ao estudo dos animais. E vocês vão ver que a Cinderela descobriu que existem animais que saltam ou pula, que voam, que rastejam, que nadam e que andam. O canguru, ele pula. Muito bem, o canguru pula. A borboleta, ela voa. A cobra, ela rasteja. O grilo, ele salta. O polvo, o polvo nada e o cavalo anda. Isso mesmo! Atenção aos animais e a sua atividade. Capriche!